Bom, antes de mais, queria cumprimentar a todos os presentes, em especial o companheiro Emanuel Barbosa, que estou a ver porque há muitas facas afiadas em direção a ele. Mas, estamos em biografia e o senhor já deve estar habituado a este evento, por isso, se está mesmo à vontade. Bom, para começar a minha intervenção, já que estamos a falar do contributo da diáspora para as eleições de altar, quer dizer, em Cabo Verde, alguém aqui tentou ensinar que o governo do PSV e do senhor José Maria Neves não têm estado a sufocar financeiramente os municípios da oposição. Eu só queria lembrar aqui as famosas transferências que foram feitas para as associações comunitárias nas vésperas das eleições presidenciais, em contrato de programa, muitos desses dentro dos parâmetros e das competências das câmaras municipais e o que é que tem a dizer sobre isso, se isso aqui não significa sufocar menos municípios. Temos aqui até o exemplo em Santa Catarina, onde há muitos diretores de serviços, que são presidentes e padrinhos de uma centena de associações. O governo financiou uma associação para fazer uma placa desportiva, que é a competência da Câmara. Então, o que é que é isso? Não há sufoco. E também temos outros exemplos. Quando alguém aqui tentou ensinar que os altars da MBD são os daninhos, são os gastadores do dinheiro público, etc. Eu vou atitular, por exemplo, de dois municípios que foram criados em 2005. O município da Ribeira Grande de Santiago e o município de São Salvador do Mundo, a qual eu sou natural. E lá, por exemplo, em São Salvador do Mundo, até hoje, não temos nem sequer um campo de futebol de onze para jogar pelado. Não temos equipas federais, não temos prática desportiva, não temos absolutamente nada. Temos uma Câmara que já passou lá há cerca de sete anos, eu gostaria de perguntar aqui o que é que andaram a fazer então. Então, recebemos o Fundo de Financiamento Municipal e tudo, o que andaram a fazer. Então, em contraponto, temos Cidade Velha que o altar está com posse em 2008 e os resultados são a vista de todos. Então, nem vale a pena aqui estar a citar os índices. Bom, antes de terminar, eu queria fazer uma pergunta aqui à senhora Maralena. O MPD assinou um pacto político com todos os candidatos, onde definiu lá as regras dos jogos, e eu gostaria de perguntar o que é que o seu partido fez com os seus candidatos, nesse sentido. E antes de terminar também, gostaria de dizer ao Susano Costa, que as questões internas do MPD, acho que debatemos no fórum próprio. Estamos aqui para falar das questões autárquicas e não para discuti-las, possíveis diferenças, e a próxima vez entre o MPD e a tarde. Não, não, o senhor não sou público. O senhor disse que está no Flaviano, ninguém aqui sabe quem é o Flaviano. Ninguém aqui conseguiu me explicar quem é o Flaviano. Não, senhoras e senhores, seja direto. Já concluiu a intervenção. Portanto, não pode discutir com a planta. Não é a sua intervenção. Só para cumprir, estou a ver também que aqui os chamaradas estão muito nervosos. Então, isso aqui acho que é assim, apesar de Rádio, que vão superar, Maria Únima. Maria Únima. É a diferença que o senhor sabe que é muito nervoso, atacaram muita gente, mas nós não estamos a procurar, porque claro, é isso. Glória a Rádio, Maria Únima.